Oi, eu sou a Fernanda, esse é o Cozinha Sem Vergonha, tudo que você queria saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Estamos aqui, essa Thalita, minha amiga cozinheira, que está me ajudando neste dia de preparo de Natal. Preparar, preparo de Natal, sempre tem que ter alguém junto, não pode ser nunca uma pessoa sozinha, é pra cozinhar pra... porrada de gente. Nessa assadeira aqui a gente já fez o nosso piro de Natal, e aqui nós temos uma assadeira suja, suja, isso aqui não é sujeira, essa é a sujeira que todo mundo gosta. Mas se tiver uma assadeira de lombo de porco, qualquer carne assada, maminha, vai funcionar pra fazer esse molho. Aqui nós temos pouquinha cebola, tipo um quilo e meio, aí é o quanto você quiser. Aqui a gente tá usando um quilo e meio pra esse tanto, tem bastante líquido, tá bem gorduroso, essa assadeira tá bem gordurosa. E a gente vai colocar aqui, eu vou colocar direto na boca do fogão, isso vai demorar pelo menos uns 30 minutos, porque é bastante água, a gente vai secar essa cebola. Eu vou deixar primeiro ela durar um pouco e depois vou abaixar o fogo e deixar ela desidratando e pegando todo esse sabor do peru assado. Isso é muito legal, a acidez vai limpar a frigideira, é bom que a assadeira vai ficar boa de limpar depois. São os sucos da carne, isso aqui é aproveitar, que nem aquela cebolinha, bife acebolado da avó, ela joga às vezes um vinagrinho depois, o princípio é o mesmo. E depois a gente vai finalizar esse molho. E aí 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 Obrigado.